Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira de maneira especial. Quem está de volta é o Toque Passa. Eu prometi, estamos de volta aqui com o nosso quadro, que tende a ser semanal, mas a gente sabe como é que funciona, às vezes não dá certo o convite, mas a ideia é ser semanal para a gente conversar com colegas que entendem bastante de futebol americano também, trazer outras opiniões, outras ideias, e é claro que eu conto com a sua participação, aquela curtida do vídeo que é tão importante, aquele comentário aqui embaixo, deixe aí o seu comentário. Semana que vem, eu estou devendo, eu sei, semana que teve um monte de perguntas que eu ia responder hoje, mas estou com a minha amiga Cacau, a Cláudia Custódio, para falar de New York Giants, para falar de Daniel Jones e seu novo contrato, esse é o tema principal do vídeo de hoje, e aí na semana que vem eu venho aqui para responder as perguntas que ficaram pendentes. Já aviso vocês também que semana que vem vai ter novidade no Toque Passa, o canal vai sofrer uma reformulação, algumas mudanças, vai ter novidade, e se você puder colaborar, eu agradeço de coração, fazendo parte do clube de membros, temos grupo no Telegram, tem sorteio de jersey com 150 membros, vou sortear mais uma camisa de futebol americano, tem sorteio de camisa da Fanática, já falei várias vezes para você, quem faz parte do clube de membros, colabora demais para que o Toque Passa seja mantido, que a gente mantém esse projeto aqui no canal, e também concorre a muitos prêmios, também tem vantagem para quem faz parte, para quem ajuda, o Toque Passa é o famoso, me ajuda a te ajudar. Então vamos nessa, esse bate-papo que ficou bem legal com a Cacau, espero que vocês gostem, e então, roda a vinheta. Pois então está aqui, minha grande amiga Cláudia Custódio, vou chamar assim, eu vou ser formal, porque estou morrendo de saudade, numa conexão aqui do Atlântico Norte, né, estamos de Portugal para o Canadá, tudo bem Cacauzinha? Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, eu sei que eu fiz o convite, deixei você mais ou menos com as costas da parede, a gente vai entrar nesse tema aqui, mas eu fiz o convite já ao vivo, né, no gravado, para depois te convidar, mas você aceitou de livre e espontânea vontade, né, sem pressão, tudo bem Cacau? Foi de livre e espontânea pressão, é, brincadeira, é o maior prazer estar aqui, Rafa, ainda mais falando com você, ainda mais falando de algo tão bom, né, tem tanta gente irritada com isso, só que vai fazer o quê? É, não, eu só não entendi se esse algo tão bom é o Daniel Jones, é isso mesmo, falar de algo tão bom é o Daniel Jones. É o Daniel Jones, é o meu menino, é o meu quarterback, velho. A gente vai falar, eu prometo que eu não vou falar emocionada, não vou falar como fã, a gente vai analisar o contrato hoje. Não, mas podemos, tem que ter essa pitada, eu fiz questão de trazer justamente por isso, eu quero saber aqui a opinião de quem tem de futebol americano, que é o seu caso, e a opinião também de quem tem esse coração batendo mais forte por conta desse contrato, que eu acho que é fundamental a gente discutir dessas duas óticas aqui, né, mas vamos falar um pouquinho sobre esse Daniel Jones, eu fiz questão de trazer o Cacau para abrir essa nova temporada do Toque Parça, que é o nosso programinha de off-season, sempre trazendo convidado, estou fazendo outros contatos para trazer mais gente para conversar, mas fiz questão de abrir, lembrando que semana que vem vai ter novidade aqui no canal, mas para abrir já nessa semana, para a gente falar do Daniel Jones, que assinou esse contrato então, 160 milhões de dólares, né, quatro anos, 40 milhões de dólares por temporada, 82 milhões garantidos, vários trechinhos de contrato, que é coisa linda, basicamente é um contrato de dois anos, você pode se livrar dele se ele não for bem em dois anos, mas 82 milhões são 82 milhões, não é qualquer coisa, eu não sei quanto a você, Cacau, não sei como é que você está na vida aí, mas eu diria que 82 milhões de dólares hoje resolveria a minha vida. É, acho que dá para pagar as dívidas. Todas eu não sei, mas pelo menos uma parte. Todas, é, dá para pagar um jantar, alguma coisinha, né. Dá para fazer alguma, dá para fazer um estraguinho assim, e... Danny Dines virou Danny Dollars agora. Pois é, e até a carinha que ele fez, eu até mandei para você, ele fez a carinha assinando ali, é uma carinha de menino travesso, né, que eu estou cometendo um crime, né. Que dia, né. Eu lembrei muito dessa foto, cara, eu só conseguia lembrar da reação das pessoas no draft, sabe. Ele devia estar com tudo aquilo passando na cabeça, esses três anos de... Eu estou vendo muita gente falar, agora acabou a desculpa do Daniel Jones, agora acabou não sei o que, agora... Que desculpa, o moleque está sendo cobrado como se ele ganhasse 60 milhões de dólares por ano, desde que ele foi draftado, sabe. Então, eu acho que pressão não é uma coisa que vai vir para ele, agora que ele aproveite esses dólares deles, e eu acho que o contrato, o jeito que foi feito, tem muito, mas muito incentivo para ele tentar melhorar muita coisa, né. Então, porque 82 milhões são bons, mas, assim, são 78 milhões não garantidos, né. Eu acho que também é gostoso, né, 78 milhões ganhar. É bom! É, eu faria um esforço, mas confesso a você que 82 milhões já ia me deixar bastante acomodado. Eu já ficaria bem satisfeito. É por isso que a gente não é jogador da NFL, Rafa. Talvez. Exatamente por isso. Talvez por umas coisinhas a mais, mas isso aqui, claro, que faz parte, sim. Mas eu entendo, eu também acho que o jogador não fica acomodado, não. Ele quer ganhar mais, não só ganhar mais, ele quer mostrar que os outros estão errados. Acho que o Daniel Jones estava com aquele tip on shoulders, né, o tempo inteiro ali, querendo mostrar que ele tinha condições de ser algo, porque foi uma escolha mais alta do que a gente imaginava no draft. Chegou sendo bastante cobrado, pegou uma bagunça, e é até aí que eu quero começar contigo, Cacau. Ele pegou uma bagunça que era a equipe do New York Giants, né. Então ele teve três anos muito abaixo da crítica, né. Anos, olha só, 61,9% de passos completados, 62,5%, 64,3%. Aí em Jadas, 3.027, 2.943, 2.428 Passos para a Tentidão. Melhor temporada dele é a primeira, 24 passos para a Tentidão, mas com 12 interceptações. No ano seguinte, 11 passos para a Tentidão, 10 interceptações, depois 10 e 7. Então os números dele não eram impressionantes. Começamos, e aí você vai me perdoar, eu acho que eu não conversei contigo antes de começar essa temporada, mas eu acho que todo o torcedor dos Giants estava mais ou menos assim. Bom, que bom, não pegamos a quinta opção, a opção de quinto ano do Daniel Jones, fazia sentido não escolher a opção de quinto ano. E agora, bom, vamos passar mais esse ano aqui, aí a gente pega uma boa pique no draft, busca um outro quarterback, quem sabe Stroud, e vamos nessa, né. Era basicamente essa a sua sensação também, ou você tinha, não, 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 o Daniel Jones é o cara? Cara, vamos começar do começo então. Sem mentir, sem mentir. Sem mentir, sem mentir, do começo, quando o Daniel Jones foi draftado, chamaram o nome dele. Não me incomodou ser ele, mas me incomodou ser a sexta pique. Não acho que ele, eu sei que rolou toda a polêmica de que ele sairia, se eu não me engano, para os Texans, eu não lembro para quem que seria, que estava interessado nele, acho que eram os Texans. E que aí o Giants quis, né, garantir o quarterback que eles olharam, que eles conversaram, lá de Duke, que nunca foi... Tudo bem, pode mais a ver, pode mais a ver, ele está bravo, é assim que funciona. O gato pulou em cima dele aqui. Mas é, e que é o quarterback de Duke, que nunca foi um quarterback estrela, nunca foi um, né, muito contestado, mas que ali em Duke, ele já tinha todos os problemas que ele enfrentou nesses três primeiros anos no Giants, que é um time bagunçado, bagunçado, uma linha ofensiva muito fraca. Poxa vida, vamos lembrar de Eli Manning, duas vezes campeão do Super Bowl, é um quarterback Hall of Fame, ele teve muito, mas muito problema com as mesmas coisas do Giants. Então aí a gente vai olhar para, sabe aquela coisa? Se o problema está acontecendo sempre, 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 talvez seja você, não é o seu, não é os outros, né? E eu acho que o Giants percebeu muito isso, ao longo desses três anos do Daniel Jones, e eu acho certo não terem pego a quinta opção do ano, mas eu acho que ali também eles já sabiam o que poderia acontecer e o que iria acontecer. Quer dizer, o que aconteceu, né? Eu, Rafa, acreditava no Giants, eu passei a acreditar nele depois do primeiro ano dele, eu gostei do primeiro ano dele, eu olhava para aquele quarterback, que é um quarterback que tem uma coisa que eu gosto muito, que é a ameaça dupla, né? De correr, eu acho que ele corre muito bem com a bola, apesar daquela cena patética dele tropeçando, mas eu acho, eu olhava para o time e eu falava, gente, se colocar o Tom Brady aqui, vai dar merda, ele vai fazer a mesma coisa, não vai ser tão melhor assim, se colocar o Peyton Manning aqui, ele não vai ser tão melhor assim, se colocar o Joe Burrow, o Josh Allen, não vai, não vai, entendeu? O número de, ele teve um primeiro ano bom, ele teve 24 touchdowns, muitas interceptações, mas aí a gente vai olhar também para os rookies de todos, o Peyton Manning tem record de interceptações, né? O Trevor Lawrence, o Josh Allen, Trevor Lawrence, Josh Allen, Patrick Mahomes, gente, se você faz deep throw, se você vai tentar jogadas, vai forçar big plays, você vai ter um número grande de interceptações, aí vamos cortar para esse ano, chega, não pega a opção do quinto ano dele, sabe que se ele jogar bem, e sabe que tem o potencial, eu acho que o Dable e o Sean, assim que eles chegaram, que eles viram o tipo de quarterback que eles têm, e que muita gente ignora, para o mercado de Nova York, ter um cara que é mais calmo, ter um cara que é mais, que é trabalhador, que é, sabe, todo mundo fala da ética de trabalho do Daniel Jones, então um cara que não vai sair falando na mídia, a gente sabe o quanto é importante em Nova York, é muito, muito importante, eu jamais iria querer um Baker Mayfield aqui, sabe, gente, imagina, um Baker Mayfield lidando com a pressão e a imprensa de Nova York, então, essa é outra coisa que eu acho que o Jones, ele ganha muita vantagem para negociar um contrato desse, meu, vocês me colocaram na fogueira durante três anos com um time péssimo, com treinadores péssimos, agora que vocês minimamente arrumaram o time, eu ainda não tinha receivers, eu não tinha uma linha ofensiva top de linha, mas foi melhorando, tá melhorando, vocês arrumaram minimamente a casa, olha o que eu fiz, eu acho que isso é determinante aqui, por quê? Aí a gente vai falar, são 40 milhões por ano? São, é muito, é, mas a franchise tag do ano que vem vai estar perto de 40 milhões também. É, a franchise tag exclusiva desse ano já está acima dos 40, já está, não exclusiva 32. Ou seja, vai ser o mercado agora dos quarterbacks medianos mesmo. E aí eu acho que o que mostra no contrato do Giants, o jeito que o Giants estruturou esse contrato do Jones, é justamente os dois anos que estão aqui, não são tão caros, o primeiro ano são 9 milhões garantidos, e o segundo 35, né, de salário, com mais algumas coisinhas garantidas, milhões de treinos, um milhão por treino que ele atendeu em 2023 ou 2024, são 36 milhões de bônus de assinatura, que é uma coisa de prática, são 9 milhões por ano, né, e, mas a quantidade de incentivo que ele está recebendo ali me mostra muito a realidade, ninguém está falando, ah, o Jones vai ser o quarterback do futuro, ah, o Jones vai ser, não, é, esse menino jogou bem com muito pouco, ele fez muito esse ano, mas com muito pouco, sabe, então, vamos, vamos dar um contrato bom, justo para ele, e aí a gente vai olhar para os incentivos, se ele, se ele ficar entre os top 15 vai receber tanto, se ele ficar entre os top 10 vai receber tanto, 5, tanto, então, é, eu acho que isso é um, é um, um contrato onde os dois saíram ganhando, e eu acho que a possibilidade de acabar o contrato depois do segundo ano, caso o Jones jogue mal, fez o show, o Giants no caso, sair, eu acho que está 1x0 para o Giants nesse caso, sabe, tipo, porque se jogou mal, a gente vai ter dois anos aqui que tem um quarterback que não é péssimo, mas que está ali para até a gente achar alguém para substituir, certo, e se ele jogar bem a ponto da gente querer o terceiro e o quarto ano, é porque ele está jogando muito bem, é porque ele está jogando muito bem, sabe, então, eu acho que é um contrato seguro, eu acho que os valores, ainda mais depois da assinatura do Derek Carr, a gente não tinha como fugir disso, o Jones é mais novo, o Jones para mim é um quarterback melhor, e vamos ver, eu confio, eu acho que se o Dable e o Sean olharam para eles e falar, para ele e falou, eu acho que a gente pode realmente ganhar um Super Bowl com eles, eu não acho que você assina um contrato desse, se você não acha que tem essa possibilidade, então, eu vou confiar neles, porque foi milagrosa essa temporada, eu estou confiando. Não, eu gosto, só que tem um pontinho só, eu não quero ser advogado do diabo aqui, só para, mas quero colocar a pontinha, muito se fala dessa questão, de ser em dois anos, e tudo ótimo, mas a conta sempre chega, isso aqui, tem uma regra na vida, você sabe muito bem, que o boleto sempre chega e é sem um ponto, inclusive, eu tenho impressão, eu estava olhando agora aqui os detalhes, no Over the Cap, no SpotTrack, olhando lá o contrato direitinho, e esse contrato, para mim, por mais que você fale que seja um contrato de dois anos, e com a chance de sair do terceiro, e na verdade, no terceiro ainda tem lá, é que do terceiro para o quarto é quase zero o hit, o cap hit dele. Mais ou menos, porque na verdade, o grande ponto para mim que esse contrato, é que esse contrato é para esse ano, porque eu não acho que os Giants vão com o cap hit para o ano que vem de 45 milhões de dólares no quarterback, então, do que for esse ano do Daniel Jones, eles vão sentar para conversar, vão ter que sentar para conversar, inclusive, tem um ponto que é, para mim, assustador até, o dead money, se você não quiser o Daniel Jones no ano que vem, é de 63 milhões de dólares, não é qualquer coisa. Que aí eu acho que é a segurança do Jones, onde eles foram ali no contrato e falaram, pode ser, o time ainda está em reconstrução, pode ser que eu não consiga jogar tão bem, mas também a culpa não vai ser só minha. Então, porque o ponto que eu falei que eu fiz uma brincadeira contigo fora do ar antes de a gente entrar aqui, que é a questão, teve um quarterback que foi muito questionável nos seus primeiros anos de contrato, contrato de calor, entrou na liga lá, mas aí ele fez uma temporada muito boa em 2017, levou o time para a final de conferência e ganhou um contrato de 54 milhões de dólares em três anos que se chama Blake Burroughs. E assim, tem a semelhança, tinha ali um personagem, o Tom Coughlin, tão querido pelos Giants, mas tem essa semelhança que é uma questão de contrato que foi dado para alguém, o time funcionou, mas era muito do time. Se você pegar os números do Daniel Jones esse ano, ele tem 15 passos para touchdown em 16 jogos. Ele correu bem com a bola, ótimo, anotou mais touchdowns com as pernas, teve poucos turnovers, isso é um ponto importante, porque ele tinha muitos fumbles, perdia muitos fumbles, tinha muitos turnovers, esse ano ele cuidou muito bem da bola, sofreu dois turnovers, dois fumbles, perdeu só um, cinco interceptações, ótimo, mas tem muito de Brian Debel. E tem uma questão que eu acho que é muito interessante, quando o quarterback vai em bem em um ano, e bem em um ano para mim é muito simples, vários quarterbacks já tiveram anos bons, o problema é ter o segundo ano, porque hoje, ainda mais dentro da divisão que está muito grande, Washington Commanders tende a melhorar, o Dallas Cowboys é um bom time, os Eagles é um bom time, vão prestar mais atenção, ou Daniel Jones faz isso, né? Exato, eu acho que a aposta do Giant, porque sim, é uma aposta, realmente, foi um ano diferente dos últimos dois, só que eu acho que a diferença do Jones para o caso do Bortles, nesse caso, é que o Blake Bortles, sim, a gente pode falar, foi uma questão do time, todo o time estava, né? Todo o time do Jaguars estava redondinho ali, eles tinham, ele tinha armas, ele tinha uma linha ofensiva muito boa, ele tinha uma defesa fantástica, certo? Então, a grande diferença é essa, e ganhou um jogo de playoff nessa temporada com um time horrível, com um time completamente machucado, com um time, sabe do que... Mas foi contra o Vikings. Ah, vai. A gente não pode descartar isso também, foi contra a fraudulenta, a fraudulenta equipe dos Vikings, né? Mas não, com mérito, inclusive eu apostei nos Giants, mas que era a Florenta, e o... Fiquei feliz por pegar o Vikings? Fiquei, mas... Mas é aí a diferença, o que o Jones fez nesse ano não foi uma coisa, um flash, foi um... A minha sensação de ver o Jones não foi essa de ah, ele teve um ano bom. É não, o Giants chegou com... O Giants finalmente teve uma equipe técnica boa e arrumada, um general manager que tava arrumando a casa já, que não fez loucura, sabe, no ano passado, tudo, e que... Eu achei que seria um ano de rebuild, e foi, tá sendo, a gente tá em rebuild, só que essa é a diferença, eu acho que o Jones pegou aquilo, é assim que a casa foi minimamente organizadinha, ele conseguiu mostrar isso. A gente vai falar dos 15 touchdowns, gente, pra quem que ele ia lançar? É. E quando lançou, quantas big plays quase foram, só que foram dropadas? Sabe? Vamos pegar esses números e olhar, porque eu, por exemplo, eu gosto do Daryl Slayton, eu gosto, mas não tenho o que falar dele, ele faz, é muito drop importante, a gente perdeu o jogo por conta dele essa temporada, sabe, tipo, não tenho o que falar, assim que a gente teve um wide receiver que despontou, que foi o Isaiah Hodges, começaram os touchdowns, sabe, então... E ainda assim é o Isaiah Hodges, não é... Exato, não é o Odeo Beckham, não é o... Exato. Então, outra coisa que a gente ainda não falou, né, Rafa, mas que eu acho que forçou o Giants a um contrato desse e que muita gente discorda, eu concordo, porque eu acho que entram coisas até extra-campo, que é o Barclay. Se fosse colocar a tag no Jones, a gente não ia ter o second Barclay, não tem como, não tinha como, ou ia ter que pagar uns 13 milhões, 14 milhões de dólares pra ele, o que aí sim eu acho que é um reach muito grande pra um running back, ou a gente ia testar o mercado dele e eu sinceramente acho que testar o mercado do Barclay é tchau, né, ele vai pra algum lugar. O Barclay, vamos lá, o Daniel Jones ali não é um quarterback, vamos falar assim, ele é um Eli, ele não é aquele cara que vai ficar falando e que vai ficar, não, o nosso líder vocal, a pessoa que chama, que tem o nome, a cara do Giants é o Saquon. Hoje é o Saquon Barclay, é ele que tem a, que faz a gente se identificar com o time, certo? Então, e o jogo dos dois quando eles jogam juntos é a grande arma do Giants. Porque você tem duas ameaças corridas muito fortes e você pode brincar com isso. Se você adiciona, hoje a gente tem um Tyrant também que, pra mim, vai ser um dos melhores nos próximos anos. E se você adiciona agora, nesse ano, e a gente tem muito dinheiro pra fazer isso esse ano, mas se você adiciona armas pra ele lançar, coisa que o Jones já mostrou. Gente, vai aumentar as interceptações, ok? Eu já vou falar aqui com vocês. Se ele for começar a lançar Big Play, vai aumentar, é óbvio. Olha pra todos os quarterbacks que fazem isso e que são fodas, que são bons. Agora, dá arma pra esse menino, ele tendo o Saquon Barclay do lado dele, podendo ele mesmo correr, tendo um Tyrant que bloqueia e tendo, que bloqueia e recebe bem, e tendo um corpo de recebedores bom, me desculpa, eu não sei pra onde esse Giants, eu posso estar sendo muito otimista agora, mas eu não sei pra onde esse Giants vai. E aí é a parte do Dable, é aí que ele entra, sabe? É aí que ele faz o time inteiro jogar pra ele, é do tipo, parece que a hora que os meninos estão lá no campo é do tipo, mano, a gente não pode decepcionar esse cara. E essa é a força do time, eu não acho que ele sozinho faz um quarterback, eu não acho que o Josh Allen tá jogando mal porque tá sem ele agora, por exemplo. nem tá jogando mal, né? A galera overreact pra caramba. Nossa senhora. Mas, eu acho que essa é a parte do time todo, não é uma pessoa, ele não faz o Jones despontar, fazer coisa que ele não faz, melhorar a ponto de, eu acho que o Dable, ele consegue fazer o time girar melhor. E aí se a gente tiver gente boa ali jogando, eu não sei, sério, cara, eu não vou falar nada. calma que a gente vai passar ali. Eu, inclusive, defendi demais que o Dable tinha que ganhar o prêmio de técnico do ano, pra mim sempre foi uma escolha por fazer o que fez com um time que eu não acreditava demais. É, sem falar que eu, no lugar do Siriano, faria um trabalho parecido. Fácil, né, pô, recebedores, né. Agora, eu quero fazer, assim, é mais ou menos um pingue-pongue, a gente ir rapidinho aqui, eu vou ser mais ou menos o front office da equipe dos Giants, tendo algumas ideias malucas e você vai ser a minha analista que vai estar lá falando, você é comentarista, você vai ser a, 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 a Mina Kimes, a Kay Adams, você vai ser a minha Kay Adams, é, vamos lá, nossa, é, pra falar aqui sobre, sobre, essas minhas decisões. Vamos lá. Primeira maluquice da minha vida, é, como general manager, eu falo pro Daniel Jones, Daniel Jones, você tá afim de, 40 milhões que você quer, 45, falar, tudo mais, é, vai lá procurar quem pague 45 milhões, 40 milhões pra você, vou lá, coloco a tag não exclusiva no SACOM, e deixo o Daniel Jones testar o mercadinho dele, você me criticaria, ou você, ponderaria que poderia ser uma boa? eu entendo o apelo, porque às vezes eu fico também assim, que time que ia, né, pagar 40 assim, pra ele, porque parte desse valor dos 40, dos 40, tá dentro do que ele construiu dentro do Giants ali, entendeu? Com o David. Exato, é dar continuidade ao trabalho, é dar, isso tudo entra nesses 40, né? Agora, eu te criticaria por quê? Se ele vai e testa o mercado, não acha ninguém, volta e joga pra gente. O clima que fica ali no Giants, até se ele recebesse a tag, eu acho, sabe, é completamente contrário ao que o Dable está construindo agora, que é de, olha, a gente liga pra vocês, a gente se importa com vocês, a gente não tá tratando isso como um só business, como só, sabe? Não, eu acho que eles olham, falam, a gente entende o que a franquia fez com você também, onde a franquia te jogou, poxa, Rafa, vamos lembrar da lesão do Jones, é uma lesão que quase acabou com a carreira dele, ele quase teve que parar de jogar, porque é pescoço, é difícil, então, eu acho que eles olham e falam assim, ok, a gente te respeita, a gente entende onde você foi colocado e a gente vai colocar isso também dentro desse pacote todo, por isso, eu acho que essa ideia não seria, não seria produtiva pro Giants nesse momento. É que a minha escola é meio belachequiana, eu troquei meu coração numa trade aí, coloquei ela junto pra pegar umas pixas mais draft, então, por isso que eu não, jamais, nos petros, não ficaria, entendeu? o Jones já teria rodado, nossa, o cara 40 milhões, tá bom, vai lá, vai atrás, beleza, procura o teu caminho, e assim, nesse cenário, então, eu mandei o Jones lá, e o pessoal ficou bravo comigo, ótimo, mas aí, eu falo assim, vou entrar no mercado aqui, vou tentar buscar o Lamar Jackson, quanto você vai pagar pelo Lamar Jackson, e olha, pra mim, é um dos melhores da NFL hoje, um dos que mais me deixa animada, de quarterback, eu adoro o jogo do Lamar Jackson, então, quanto que você paga, o Lamar Jackson, eu acho que hoje, eu pagaria os 45 milhões, que se fala que é mais do que, ele não quer, eu não sei, porque, na verdade, eu creio que é mais a questão de grana garantida, um contrato mais longo, 50 e garantido, garantido esquece, garantido esquece, não vai receber em time nenhum, isso aí, ele não vai receber em time nenhum, mas, as duas picks, você ficaria contente, eu chegasse a um acordo com o Lamar, as duas picks, você ficaria contente, pra ter o Lamar, ao invés do Daniel Jones? Cara, hoje, eu ficaria, é o Lamar, é o Lamar, eu gosto muito, aí é você ter um MVP, não sei, sabe, o Jones, ele é um quarterback em construção, gente, se ele vier a ser, ele vai, ele é um quarterback, eu acho ele muito bom, mas ele é um quarterback em construção, ele é um quarterback que passou muita diversidade, o Lamar, ele é aqueles caras de talento, além do talento, ele tem toda, toda a, a, a ética de trabalho, ele tem toda a força, toda a força dele, ele tem, sabe, mas ele é aquele cara que, que já vem brilhando, saca, e que, e que leva muito o time, mas, me preocupa muito as lesões do Lamar, assim, é uma coisa que me preocupa, sabe, que eu não, e que ele, ele é mais careless, na minha visão, sim, do que o Jones, sim, é, então, eu, eu gostaria, não, eu não reclamaria tanto, mas, eu acho que se eu fosse parar e pensar, construindo um time, Rafa, se eu, é, é isso que eu tô te falando, eu, eu acho que, que o Dable e o Sean viram alguma coisa que a gente ainda nem sabe, cara, porque eles estão confiando, esse contrato você não dá pra qualquer um, sabe, tipo, é um contrato de respeito, você tá respeitando um cara, tipo, é, outro, outro cenário aqui, o último pra gente chegar no final, nisso aqui, eu, ok, o Lamar vai ser loucura, o contrato vai ser muito caro, tudo mais, mas eu vou atrás de lindos olhos e um rosto bonito e pego um Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo com o contrato de Derek Carr, mas eu escolho o Daniel Jones 20 vezes, pode vir o Garoppolo mais barato, que eu escolho o Daniel Jones 20 vezes antes do Garoppolo, aí é a questão de quarterback, eu não acho ele, não acho ele melhor do que o Jones, tá bom, e a gente tem uma continuidade, tá bom, não, esse aí pra mim é no brainer total, tá certo, tá certo, Cacau, tô me arrastando até mais do que eu tinha prometido contigo aqui, muito obrigado, aliás, eu até esqueci de falar aqui, que pô, foi legal também, eu trouxe, não foi planejado, eu confesso que às vezes eu tenho esses problemas com datas, mas a gente teve o dia da mulher aqui, eu trouxe a Cacau logo pra brilha, dia da mulher, hoje eu tô gravando com ela na quinta-feira à noite, vai pro dia 10, mas pô, então ontem, feliz dia das mulheres, e acho que fica bem legal também, não foi planejado, não vou falar que foi, pô, planejado aqui não, eu chamei a Cacau, pensei, pensei nela, mais tempo, acho que eu até, não sei se eu tinha conversado contigo antes, eu só tinha conversado na minha cabeça, mas eu tinha essa ideia, Daniel Jones, eu tenho que chamar Cacau pra falar do que vai rolar, Cacau, muito obrigado, mesmo saudade da época do Playbook, trazer, fazer uma mesa redonda, com o Conca, com o Falom, com o Pissinger, chamar todo mundo, pra gente tretar aqui, ao vivo, eu não conheço nenhum Pissinger, é, conhece sim, conhece o nosso Ricardo Pissinger, pô, saudade mesmo, Cacau, obrigado, e assim, foi um palpite simplesinho, uma coisa simples, um way too early aqui, uma bold prediction dos seus giants, pra onde vai esse time, dentro de uma divisão que, incrível, era uma divisão patética, e agora é uma divisão muito boa, tradição pesa, né, volta sempre, é uma tradição, é, os Cowboys, os Cowboys, acho que escortam um pouco, né, mas é o passado, ó, é o passado, eu acho que o Washington, é o que mais fica ali, porque é o passado, agora é o Eagles, que é o novo, né, começou a ganhar recentemente, nunca tinha feito nada antes, mas, é, é uma divisão, acho que vai dar muito trabalho, para os próximos anos, se eles souberem, manter, os times, né, porque o Cowboys, apesar de ser uma piada, tá sempre ali, tá sempre incomodando, né, mas, e os seus giants, vão ter onde? Ah, antes da free age, antes de tudo, se eu olhasse assim agora, vai ganhar o Super Bowl, se eu falar, vai ganhar o Super Bowl, é isso, é isso que eu gosto, vai ganhar o Super Bowl, eu, eu, cara, ia ser muito, uma história muito engraçada, esse, esse auê todo, que a galera tá fazendo com o contrato, pra ele tá erguendo um troféu, o Vince Lombardi, no final do, né, a gente quase passou por isso, com os Eagles, porque o Jalen Hurts, no começo da temporada também, ah, os Eagles tão guardando a pique aqui, porque o Hurts não é quarterback, e a gente cansou de ver histórias de superação, assim, na NFL, que é muito legal, que eu acho que é muito legal mesmo, Cal, muito obrigado mesmo, pelo, por ter aceitado o convite, e deixa aí, pessoal, pessoal, passa aí o seu serviço, as suas redes, pro pessoal te acompanhar, é lógico, passa aqui, fazer sua propaganda, faz aí, pra quem está aqui no Toque Passa e não conhece Cacau, pode seguir lá, Cacau. Pô, gente, é Cacau Custódio lá no Instagram, mas eu tô mais falando de NFL no Twitter, então é CAU, C-A-U, underline, underline, Rafa, muito, muito obrigada, é muito gostoso falar de NFL com você, às vezes a gente discute muito feia, porque a gente é muito igual, a gente tava até falando disso, às vezes a gente dá umas brigas, mas parece irmão, sabe, tipo, o amor não passa. Eu tive umas tretas aí com a Cacau, a gente ficou sem se falar, a gente ficou... Até cheia dentro, não confidei, cara. não defendi ninguém, não defendi ninguém, não, o cara ganha muito, mas não precisa de minha defesa não, cara, eu já falei aqui, e eu deixo claro isso aqui, o pessoal me pergunta que time que eu odeio, e eu falo que eu só odeio o meu time, porque eu só consigo amar e odiar o meu próprio time, o resto eu tenho, eu ignoro, eu tenho inveja, é só isso, e também não tô aqui pra defender jogadora nenhuma, porque os caras ganham tão bem, cara, se eles quiserem me contratar como assessor de imprensa, aí eu defendo os caras, putz, passo aqui um serviço bem legal, mas por enquanto, sem contato. Pessoal, semana que vem, a Cacau tá aqui comigo ainda, mas já fico com o convite, vai voltar a Cacau, semana que vem vai ter novidade no Toque Passa, então fica ligado no canal, pede aí Cacau, aquela curtida do vídeo, gente, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que vocês conhecem, porque esse menino é de ouro, esse menino é fantástico, ele sabe muito de NFL, boa parte do que eu sei de NFL aprendi com ele, e é muito gostoso assistir os vídeos do Toque Passa aqui. Muito obrigado pessoal, a gente volta então na segunda-feira, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí